E aí galera, curta aí ó, nossa graminha como é que tá sendo molhada aí ó, que lindo aí ó, é isso aí galera, curta os nossos vídeos, PR.Danilo Nunes, tá vendo que lindo aí ó, visite o nosso canal no YouTube aí, você que é apaixonado por construção, por aventuras tá, e também pela pregação da palavra de Deus, você quer ter uma graminha verde meu amado ó, tem que aguardar tá, ainda bem que é uma chuvinha maneira essa madrugada tá, nessa madrugada de terça-feira, hoje é quarta-feira aí, tá vendo, já tem quase uma semana que a graminha tá plantada, final de semana faz uma semana, né, pra você ver que graminha linda, dá trabalho, mas o negócio fica bonito tá, evita todo o erosão no morro tá, quer combater o erosão, é pra você ver que lindo, a parte ali sem colocar, como é que fica, olha aqui colocado pra você ver, olha a diferença, vamos ver os seus dois aí ó, dá pra você ver a diferença aí ó, onde tem graminha, onde não tem. é isso aí galera, deixa o seu like aí, tá, pr.danilo Nunes